Romper Contra o reino do mal que se levantou Estamos aqui pra lutar De se perguntarem quem somos nós Somos a igreja, pode avisar A nossa história começou lá na cruz A preço de sangue, sangue de Jesus E por este motivo as portas do inferno não prevalecerão É pela família que vamos lutar É pela vida que vamos pregar Os nossos valores ninguém vai mudar O que na palavra escrito está E a igreja não, não se intimidará Rompendo, rompendo Incandescente como salva e a igreja do Senhor Rompendo, rompendo Esmagando a serpente e expulsando o leão Rompendo, rompendo Rompendo em toda parte que Jesus é o Senhor Rompendo, rompendo Compaço de Jesus pra na glória se encontrar com o Seu Senhor Igreja do Senhor Qual é a sua missão? Pregando o Evangelho Anunciar a salvação Igreja do Senhor Qual é a sua missão? O Senhor Pagando, rompendo E conquistar Nossa nação Igreja do Senhor Pregando o Evangelho Anunciar a salvação Igreja do Senhor Qual é a sua missão? Vencer o inimigo e conquistar Nossa nação Contra o reino do mal que se levantou Estamos aqui pra lutar Se perguntarem quem somos nós Somos a igreja, pode avisar A nossa história começou lá na cruz A preço de sangue Sangue de Jesus E por este motivo As portas do inferno não permanecerão É pela família que vamos lutar É pela vida que vamos pregar Os nossos valores ninguém vai mudar Porque na palavra escrito está Que a igreja não Não se indivindará Rompendo, rompendo Engrandecente com o sol Vai a igreja do Senhor Rompendo, rompendo Esfagando a serpente Expulsando o leão Rompendo, rompendo Anunciando em toda parte Que Jesus é o Senhor Rompendo, rompendo Rompendo Com as suspícies pra dar glória Se encontrar com o Seu Senhor Igreja do Senhor Qual é a Sua missão? Pegar o evangelho, anunciar a salvação Igreja do Senhor Qual é a Sua missão? Serão o inimigo e conquistar nossa nação Igreja do Senhor Qual é a Sua missão? Pegar o evangelho, anunciar a salvação Igreja do Senhor Qual é a Sua missão? Sem ser o inimigo e conquistar nossa nação Rompendo, rompendo Engrandecente com o sol Agora é a Sua missão do Senhor Rompendo, rompendo Esclatando a serpente e expulsando o leão Rompendo, rompendo Anunciando em toda parte Que Jesus é o Senhor Rompendo, rompendo Com as suspícies pra dar glória Se encontrar com o Seu Senhor Rompendo, rompendo, rompendo Rompendo, rompendo Rompendo, rompendo Rompendo, rompendo Rompendo, rompendo Obrigado.